Música Ok, agora fecha os olhos e imagina aí olha só, sente o que eu vou falar isso se chama a formação por que eu mereço ser rico? por que eu mereço ser próspero? por que eu mereço ser milionário? por que eu mereço? por que eu mereço ser milionária? por que eu mereço ser amado? por que eu mereço ser bem sucedido? e se isso fosse verdade como seria a minha vida? por que eu mereço ser milionário? veja como o teu corpo aceita por que eu mereço? por que hoje é sábado? enquanto pessoas estão em casa dormindo assistindo TV sem propósito eu estou aqui em busca dos meus sonhos por que eu estudei eu deixei de comprar uma bolsa algo que eu queria para comprar um livro e investir em um treinamento por que eu mereço ser milionário? por que eu mereço ser milionário? por que eu mereço ser milionário? eu busco a realização dos meus sonhos por que? responda para você por que enquanto os meus amigos estão na festa eu passo o final de semana me dedicando e estudando por que eu saio do trabalho e vou para casa e continuo estudando e o que mais? por que eu mereço ser milionário e você percebe que a mente busca a resposta você percebe que ela começa a buscar e você começa a trazer recursos e informações que te convençam por que eu mereço ser milionário? por que enquanto as pessoas estão sem propósito eu quero mudar o mundo por que enquanto os meus amigos estão na balada eu estou estudando por que enquanto eu quero jantar fora eu opto em ir para o treinamento que vai mudar a minha vida e aí você diz é isso eu mereço eu mereço e você sente que agora fez sentido que o povo aceitou mais os recursos fez mais sentido que buscou as informações necessárias para mostrar para você que sim você é um merecedor isso eu sou próspero eu sou abundante eu estou pronto e no teu momento você pode abrir os olhos perceberam como mudou? é mais engraçado que tem gente que está ainda lá ei, espera se você gostou desse conteúdo curta o vídeo compartilha com os teus amigos se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades um beijo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri